Tá ok, tá passando. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, estou muito feliz em encontrar vocês aqui, mesmo que virtualmente, certo? Mas é com grande alegria que vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Hoje nós teremos uma aula de crônica, certo gente? Cenas do cotidiano. E assim, lembrando a vocês que nós estamos, nossa escola está comemorando, celebrando essa semana, semana champanhar, né? Fica a dica para vocês acompanhar todo o conteúdo, né? Que estão sendo preparados para vocês aí nas redes sociais, ok? Então, vamos lá. Objetivo da aula, certo? Realizar uma abordagem introdutória sobre o gênero crônica, crônica. Principais características e alguns tipos de crônica, tá? Então, assim, gente, crônica é um gênero textual, certo? No caso, relembrando, existem os tipos de texto e os gêneros textuais. Os tipos de texto, texto narrativo, descritivo, né? E dissertativo. E aí temos os gêneros. Os gêneros são todas as formas, digamos assim, de comunicação, pode ser um bilhete, né? Uma mensagem que você coloca em um aplicativo de rede social, uma carta, né? São textos, digamos assim, que proporcionam aí informações, diálogos, ok? E a crônica, né? É um gênero textual. Então, principais características, tá? Ele é um texto narrativo, né? É um texto narrativo e, assim, é bem semelhante a conto, né? Nós já vimos conto, alguns tipos de conto. A crônica é bem semelhante, tá? Tem alguns pontinhos aí que diferenciam, tá? E, né, vamos estudar hoje também alguns tipos de crônica, tá? Crônica poética, humorística, mais adiante nós vamos detalhar, tá? Esses tipos de crônica. Então, vamos lá. A crônica é um gênero literário, a princípio, era um relato cronológico de fatos sucedidos em qualquer lugar, isto é, uma narração de episódios históricos. Era a chamada crônica histórica, tá? Então, gente, era muito relacionado mesmo aqui à questão cronológica, né? Que tem relação, o termo cronológico tem a ver com o tempo, tá? Então, eram relatos que eram feitos para ficar organizados ali fatos históricos, episódios históricos, tá? E eram classificados esses textos como crônica, tá? E o termo, né, crônica, ele tem muito a ver com realmente, como tem lá no início dos nossos slides, cenas do dia a dia, cenas do cotidiano. Então, esses fatos históricos eram que era vivenciado e pessoas, né, registravam tudo, escreviam essas histórias e eram classificados como crônica, que tem relação com crônus, né? Vem da palavra, do termo crônus, que relaciona aí a tempo, ok? É a chamada crônica histórica. Um pouco sobre o gênero crônica, né? Como eu já falei para vocês aqui. Possui relação com o tempo, a memória está relacionada com a própria origem grega da palavra crônus. Portanto, a crônica, desde a origem, é um relato em permanente relação com o tempo, onde tira como memória escrita a sua matéria principal. Ok? Então, gente, assim, a crônica vai ser um texto narrativo, né? O que é um texto narrativo? Você vai relatar, contar algo. Por isso que é semelhante ao conto, ok? Então, mas qual a diferença? Vamos já chegar lá. A questão do tempo aí já diz muita coisa. Por que nesses fatos históricos? Porque eles faziam muita questão de colocar a vivência mesmo humana, certo? Relatos mesmo do dia a dia, o cotidiano. Daí é já um ponto que diferencia do conto. Aí, eu trouxe essa imagem para vocês, certo? Para vocês analisarem aí um pouquinho, né? Uma paisagem, um casal, observando aí, ok? Peguei alguns segundinhos para vocês analisarem, né? Para darmos continuidade aqui ao nosso conteúdo de crônica, né? Saber o que é, qual a relação aí dessa imagem com a crônica, ok? Aí, vamos lá. Observe a imagem e responda as questões. Eu vou voltar depois, tá? Um instantinho lá para a imagem. Ó, que acontecimentos vividos pelas pessoas estão retratados na fotografia? Ok? Seu dia a dia tem momentos como o representado nesta imagem? Você acha que os acontecimentos do dia a dia podem virar histórias? Justifique. Então, vamos voltar aqui só um instantinho na imagem. Então, gente, no cotidiano de vocês, né? Tem algo semelhante a esta imagem? Né? Você ficar sentado ali. Não precisa ser, assim, de frente para o mar, de frente para uma lagoa, né? Um lago. Mas ficar, assim, sentado, conversando com alguém, num banquinho, até mesmo ali em frente à sua casa, né? Observando ali o movimento, né? Assim, será que na vida de vocês tem momentos assim? É, né? Como tem aqui. E você acha que os acontecimentos do dia a dia podem virar história? Vocês já pensaram, assim, alguma situação que vocês viveram, pensaram assim, né? Isso dá para virar uma história, né? Dá para virar um livro, algo assim. Será que vocês já vivenciaram algo que chegaram, tiveram vontade de escrever, deixar ali guardado, né? Por conta do fato de ter mexido com você, ou foi realmente algo surpreendente, algo interessante, né? Então, assim, quanto, gente, essas perguntinhas, ok? Vocês podem colocar aí no chat, tá? Fazendo a participação, tá? Quero ver vocês participando. Aí, desde, agradeço a presença de todos. Então, vão participando, tá? Lembrando lá da imagem do casal sentado e, né? Conversando, tal, tal. E vocês vão aí responder. Que acontecimentos vindo pelas pessoas estão retratados na fotografia? E, principalmente, essa, né? Seu dia a dia tem momentos como um representado nesta imagem. Tá? Quero ver a participação de vocês. Opa. Aí, aqui, dando continuidade, gente. No Brasil, a crônica se consolidou por volta de 1930 e, atualmente, vem adquirindo uma importância maior em nossa literatura, graças aos excelentes escritores que resolveram se dedicar exclusivamente a ela, né? A cada, né? Sempre, assim, no Brasil é crescente, né? Desde a data de 1930, a questão mesmo da produção de crônicas. E, aqui, ela é muito forte, gente. Ela é classificada também, né? Como um texto que tem esse caráter jornalístico, né? Onde, ah, professora, onde eu posso encontrar crônica? Em jornais, tá? Em revistas, vocês podem encontrar, né? Nos jornais, diariamente, tem lá uma pessoa responsável para... O cronista, né? Que vai lá, tem o espaço dele para escrever alguma crônica, né? Um texto pequeno, né? Contando aí sobre um relato, sobre a experiência que ele viveu, ou algo que ele presenciou, tá? Rubem Braga e Luiz Fernando Veríssimo, além dos grandes autores brasileiros como Machado de Assis, José de Alencar e Carlos Drummond de Andrade, que também resolveram dedicar seus talentos a esse gênero. Tudo isso fez com que a crônica se desenvolvesse no Brasil de forma extremamente significativa. Sem dúvidas nenhuma, né? Dessa lista de escritores, né? Aí, autores, né? Todos são excelentes. E, assim, Machado de Assis, então, né? José de Alencar, Carlos Drummond e Rubem Braga, certo? Rubem Braga, né? Eu estou até aqui com o livro, certo? Para mostrar a vocês, né? Esse livro tem 200 crônicas escolhidas. São textos de Rubem Braga, gente, que são relatos dele, que são atemporais. Porque a crônica, ela também tem esse caráter. Porque eu posso ter a crônica histórica, que vai relatar lá um acontecimento histórico, tem lá o que aconteceu, tudo mais. Mas também eu posso ter um texto, tá? Que foi algo vivenciado pelo autor, que pode ser atemporal. Foi uma experiência amorosa que ele teve, ele relatou ali, né? Uma desilusão amorosa, né? Por exemplo, é algo atemporal, né? Pessoas que vão ler essa crônica hoje, pode fazer a leitura e se identificar com o texto, ok? E Luiz Fernando Veríssimo também, né? Com obras adaptadas também para a TV, certo? Certo, minisséries, novelas, né? Por conta também dessa característica de ser atemporal, de ter assuntos que as pessoas têm o interesse por se identificar com os relatos da história. Agora vamos lá. Aí aqui temos dica de livro. Leitura da Crônica, a Lei do Silêncio, de Valsi Carrasco. E História para a Sala de Aula, Crônicas do Cotidiano. Gente, esse A Lei do Silêncio tem no livro de vocês, certo? No livro didático de vocês. É interessante que façam, né? Porque é a forma de vocês terem o contato já com o modelo de crônica, né? Porque, por conta do tempo, não tem como a gente fazer a leitura aqui. Eu trouxe aquela imagem, né? A partir da imagem, já dá para ter uma ideia, porque a partir daquela imagem do casal ali conversando, observando a paisagem, já dá para relatar, fazer um texto, né? Uma crônica. Mas, fazendo a leitura, vocês vão ter o contato, tá? Já com esse texto. Vamos lá. Características da crônica. Ligada à vida cotidiana. Então, são os relatos do dia a dia, tá? Por exemplo, você vai até a padaria, né? Acordou pela manhã e no caminho viu uma cena que chamou a atenção. Né? Alguém que conversava, aquela conversa lhe chamou a atenção. Ali, você passou a observar o comportamento daquelas pessoas. Então, algo que, por mais que você não esteja participando, mas você observa, e você vai ter conteúdo ali para escrever uma história. Se você tiver um tempo para, né? Pegar ali o desenrolar da situação. Ok? Então, algo que você ou observou ou vivenciou. Narrativa informal, familiar, intimista. Informal, né? Porque tem esse caráter meio, assim, de contação mesmo, de história. Você observa uma cena e vai relatar no seu, ali, de maneira informal. É tanto que num jornal, no texto jornalístico, ele tem essa característica. Né? Ele conta de maneira bem informal, espontânea. Né? Não quer dizer que sem uma certa... Informal aqui, gente, no sentido da linguagem mesmo, para se aproximar, certo? De quem está lendo o texto. Familiar, né? Para realmente trazer o leitor para aquele que se sinta confortável ali, chamado à leitura. E intimista, porque muitas vezes ele traz a experiência do autor, né? Em sua grande maioria. O uso da oralidade na escrita. Aqui é a linguagem coloquial, né? É exatamente nesse sentido de se aproximar do leitor. Utilizar uma linguagem cotidiana, digamos assim. Né? Foi uma ida ao supermercado. Foi observando, ali, ouvindo uma festa, digamos, na casa do seu vizinho estava tendo uma festa. Era um aniversário. E era parede muito próxima e você acabou... Dava para ouvir o que acontecia lá. Então, a linguagem que você vai utilizar no seu texto não precisa ser tão rebuscada como alguns outros tipos de texto ou gênero textual. Sensibilidade... Outro ponto. Sensibilidade no contato com a realidade. Pronto. Aqui é o ponto, digamos assim, a questão da sensibilidade seria o ato, certo? Porque, assim, principalmente dependendo do tipo de crônica que você vai escrever, você vai pegar algo que chame a atenção para um determinado público. Então, o que é sensível, né? Não, eu fiquei sensível a esse ponto. Mas ele é... Então, você vai direcionar o seu texto para um determinado público. Tá? A questão da sensibilidade. Síntese. Aí, tá. É um texto, gente, considerado curto. Tá? Como um conto. Né? Tanto... Uma dica que eu dou para os meus alunos, assim, é bom de ler crônica porque você pega um livro desse, né? Ah, professora, eu não... Não faço tanto tempo lendo, assim? Você lê um conto, aliás, uma crônica, lê outra, tá? E, né? Você, por conta de ser textos curtos, tá? Vocês são várias histórias separadas. E uso do fato como meio ou pretexto para o artista exercer seu estilo e criatividade. Então, ele pega mesmo o fato, algo que aconteceu, é um pretexto, né? Para ele usar aí a criatividade e escrever, tá? Dose de lirismo, certo? No caso aqui, essa dose de lirismo seria, muitas vezes, a questão poética de algumas crônicas, certo? No exemplo do texto de vocês, é algo, não é algo que vai ter que ser tão intimista, não é algo tão profundo, mas tem algumas crônicas que ele vai sim, tá? Tem um tom poético, algo que vai sensibilizar, né? Ah, professora, eu quero esse tom poético, né? Você vai ter poesia no meio? Não, não é isso, tá, gente? É a questão da subjetividade. Fazer com que quem está lendo o seu texto, você não vai escrever de maneira tão direta. Você pode colocar ali nas entrelinhas, usar a subjetividade, tá? Figuras de linguagem, tá? Porque vai fazer com que a pessoa reflita, não está tão ali, né? Tão ali presente na cara, digamos assim. Características da crônica. Natureza, natureza ensaísta, certo? Como assim? É esse texto, né, bem, digamos assim, leve, né? Não é um texto formal e que é fácil de ser adaptado para uma TV, novelas, séries, como eu falei já anteriormente, no caso de alguns autores. Leveza. É um texto agradável, né? No caso dos jornais, é um texto que você lê rapidinho. Pode ser um assunto, gente, bem simples. Ele pode pegar, falar sobre uma caneta, certo? E resolve ali desenrolar uma situação sobre uma caneta que dá muita história. Viu, gente? Uma caneta de plástico, né, simples. Ela pode ser a mais simples, né? Da papelaria. Dá para escrever muita coisa de acordo com a situação, como o autor souber levar, certo? Escrever. Então, a leveza, a forma como você vai contar essa história. Diz coisas sérias por meio de uma aparente conversa fiada. Pronto. Esse aí é outro ponto também muito interessante. Você pode trabalhar um tema sério, tá? Mas, levando nesse tom, por conta da leveza, né? Pode ser um assunto sério, mas que você consegue abordar, consegue passar para o leitor, né? De maneira mais leve. O uso do humor, como já foi falado aí. Brevidade, ser bem objetivo, é um contexto curto, né? Então, pensar lá o começo, meio e fim, ser breve, é um fato moderno. Está sujeito à rápida transformação e fugacidade da vida moderna, certo? E pode ir mudando de acordo mesmo com a nossa própria vida, né, gente? É uma constante mudança. Então, o formato também pode ir mudando. Ai, gente, deixa eu ver se passa. Pronto. Características. É um gênero literário produzido essencialmente para ser veiculado em revistas ou jornais. É feita com finalidade utilitária e pré-determinada. Agradar os leitores dentro de um espaço sempre igual ou com a mesma localização. Criando-se, assim, no transcurso dos dias ou das semanas, uma familiaridade entre o escritor e os que leem, tá? Aqui eu já falei, né, de algumas características, né, texto jornalístico. E a questão aqui de familiaridade, né, quando a pessoa lê e se identificar com o texto. Mais características. A crônica, na maioria dos casos, é um texto curto narrado em primeira pessoa, né? Ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor. Por isso, essa leveza. Isso faz com que a crônica apresente uma visão, a visão do cronista. É muito importante que seu ponto de vista, sua forma de ver, aquele fato fique evidente. É um dos elementos que caracterizam a crônica. Uma visão pessoal do evento, tá? Por isso que foi feita aquela perguntinha, né? A vida de vocês tem algo semelhante com aquela imagem? Estou aguardando algumas respostas aí no chat, ok? Ana, tem alguns... Sobre a questão lá da imagem, do cotidiano de vocês. O Gustavo falou que acha que tudo pode se tornar uma história. Ele falou também que... Sempre quis saber um pouco mais sobre Machado de Assis. E ele falou que as crônicas de Nárnia também são enormes. E aí o Kaique está perguntando, o estilo textual crônica também pode ser utilizado para relatar o presente? Cortou o final, foi, Ana? Pode? Pode? Pode sim, gente. Pode ser um fato. Oi? No caso dessa última do... Nessa última que pode se pode representar o presente? Pode sim. No caso... Pode ser, no caso, um cronista que trabalha em determinado jornal. Ele vindo para o trabalho, aconteceu algo, né? Que ele pode relatar ali, algo mesmo do nosso tempo moderno, tá? Não só aquela crônica histórica, não. Ok? Aí a questão aqui das crônicas de Nárnia, né? No caso, ela é diferente desse tipo de crônica que nós estamos trabalhando, porque, assim, lá é um gênero textual que eu vou... Não é cenas do cotidiano, né? Eu vou ter elementos de ficção, né? Vou ter aí muitos elementos fora desse contexto de realidade, tá? No caso aqui, de cenas do cotidiano, fatos históricos, né? Nessa relação de crônica, de cenas do cotidiano. E tem uma forma, as crônicas de Nárnia, né? Algo extenso, com muitos elementos. Mas aí, tem muitas questões mesmo de ficção, né? Algo bem, no caso disso, não a ficção, né? Mas elementos, né? Animais, né? Que falam, seres, né? Algo assim. É outro tipo de crônica. Tem outra pergunta que eu deixei de ir. Ah, a questão do Machado de Assis. Machado de Assis, né? Pronto, gente. Realmente, não tem, né? Vocês vão passar por uma vida escolar sem estudar Machado de Assis. É realmente espetacular. Esperamos, sim, em outros momentos. Teremos oportunidade de estudar mais. Tem textos excelentes, tá? Prometo trazer para vocês também. Mais alguma, Ana? Tem um assim aqui do Kaique. Ele pergunta se esse mesmo estilo textual pode ser utilizado também para relatar algum acontecimento que foi vivenciado há muito tempo atrás. Sim. Sim. Pode sim. No caso, é um relato, né? No caso de algo que você vê, digamos, seu avô vai escrever algo que ele vivenciou, né? Algo que aconteceu em nosso país e ele estava lá, né? Fez parte, dizer como era. Ah, pronto, gente. A crônica tem muito a ver com aquela conversa de, às vezes, você senta ali e alguém relata algo que aconteceu, você fica ali prestando atenção. Então, digamos, seu avô vai contar algo que ele vivenciou, né? No nosso país, você pode escrever ali. Então, tem sim esse caráter de colocar no texto o que você foi vivenciado há algum tempo. Mais alguma, Ana? Não, Ana, pode concluir, prosseguir com isso, concluir. Sim. Sim. Tá, certo. Certo, aqui alguns tipos de crônicas. Aqui eu tenho relatos de algumas e tenho... Aqui os tipos de crônicas. A descritiva ocorre quando uma crônica explora a caracterização de seres animados e inanimados no espaço. Pronto. Preciso como uma fotografia ou dinâmico como um filme. Pronto. Aqui, ó. Nesse tipo de crônica. Por isso que nós temos que entender e saber classificar as crônicas. Ocorre quando uma crônica explora a caracterização de seres animados e inanimados no espaço. Certo? Aqui tudo, né? Você tem essa liberdade. Aí, ó. Pode ser um filme com uma crônica dinâmica, como bem foi colocado, né? Na participação aí. Ok? Crônica narrativa. Tem por meio, por isso, uma história em que aproxima o do conto. Pode ser narrada tanto em primeira e em terceira pessoa do singular. Texto lírico, poético, comprometida com os fatos cotidianos. Que é essa narrativa. Esse aqui é o que mais se aproxima do conto. Que também tem elementos aqui. Tá, gente? São textos bem semelhantes. É pouquinho coerente do conto da crônica. Tá? Pequenos pontos. A humorística apresenta uma visão irônica ou cômica dos fatos. A poética apresenta versos poéticos em forma de crônica. A questão mesmo de sensibilizar o autor, né? O leitor, na forma como você coloca o seu texto. A jornalística, apresentação de espaços particulares de notícias ou fatos. Pode ser policial, esportiva ou política. Certo? Todos os âmbitos aqui. E a histórica, baseada em fatos reais, né? Ou fatos históricos. Então, nas considerações finais, tem mais alguma, surgiu mais alguma pergunta, Ana? Ou alguma participação lá no, sobre a imagem? Ah, não, Ana, pode continuar. A gente tem zero minuto. Pode concluir. Sim. Pois é. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido, no caso, crônica, texto, né? Um texto narrativo que, nem sua maioria, relata os cenas do cotidiano, ok? Então, agradeço a atenção de vocês, tá? E vocês vão receber depois material com esse conteúdo, tá? Esse material e atividades também relacionadas, tá? O tema. Então, obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Pessoal que está assistindo essa aula pelo YouTube, a senha dessa aula é 7PG03. 7PG03. Estou encerrando, né?